Vou te pegar Olha a onda, olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Desde que eu vou te sugar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou o seu pezinho E o narzinho lá em cima Balança pra lá, balança pra cá Saco de um tremeu É, mas vem parar Balança pra lá, balança pra cá Saco de um tremeu É, mas vem parar E o capitão mandou E o mar de um cincinho Que beleza! O capitão mandou E o mar de um cincinho E o capitão mandou E o mar de um cincinho Mandou na prancha Andou na prancha Cuidado, tu barul vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tu barul vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tu barul vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda E aí, bom dia!